Tem a ver com comportamento, uso em excesso de aparelhos eletrônicos, também desenvolvem as dificuldades retrativas, né? Tem muita gente desenvolvendo por conta de celular, tablet, computador. Os problemas de visão, quando não detectados precocemente, podem se tornar cada vez mais tirados com o passar-me. E, infelizmente, hoje, no Brasil, mais de 23% da população não tem acesso a um exame de lista de qualidade. Mais de 1 milhão de brasileiros são cegos e mais de 4 milhões possuem deficiências visuais sem opções de tratamento. Sem falar daqueles que vivem com erros de refração ou com um diagnóstico impreciso e de qualidade duvidosa. Sensibilidade é claridade, a senhora falou aí, né? Essa sensibilidade da dor de cabeça, a imagem morre e sombreia, né? E aí tem que usar o óculos também. Por quê? Isso se chama astigmatismo e o paciente está recebendo luz e a luz está se espalhando dentro do olho e causando essas dificuldades. E aí o óculos vai resolver isso, vai corrigir esse espalhamento para você enxergar melhor. E o médico pede lente que escurece no sol, antireflexo, para te dar um pouco mais de conforto, tá? Nessa sensibilidade. Agora, alguém já ouviu falar em pré-esbiopia? Já? O que é isso? Não sabe. Ouviu falar, não sabe. Pré-esbiopia, a famosa síndrome do braço curto. Já? Não? Acho que ninguém tem pré-esbiopia aqui, não. Alguém vai ler, não está enxergando e está esticando o braço, apertando o olho assim, ó. Está assim desse jeito? Vai polinha na agulha, não acha buraquinho? Vai catar feijão, não acha pé? Está desse jeito, gente? Sabe o que é pré-esbiopia? É a idade chegando. Está ficando velho, né? Pré-esbiopia não tem nada a ver com luz. Tem a ver com o músculo do olho que está ficando cansado. E esse cansaço chega ali nos 38, 40 anos, nem está tão velho, né, gente? Só que é normal, a partir dos 38, 40 anos, esse cansaço vir. E aí começam as dificuldades do perto, que você me falou aí já, já, né? Tem que usar o óculos para ajudar também, né? Agora, isso tudo não tem a ver com doença. Tem a ver com o músculo, pré-esbiopia. A miopia ou astigmatismo tem a ver com a hereditariedade. Mas também tem a ver com o comportamento. O uso em excesso de aparelhos eletrônicos também desenvolvem as dificuldades retroativas, né? Tem muita gente desenvolvendo por conta de celular, tablet, computador. Agora, isso aqui já é doença. Catarata. Catarata afeta a lente do olho que vai ficando branquinha e a visão turba e tem que fazer cirurgia. Tira a lente, né? E coloca a prótese. Ela chega geralmente na terceira idade e em pacientes diabéticos também, tá? Então, quem tem diabetes tem que cuidar bem dos olhos. O pterígio, já viram? Uma pele crescidinha no olho, assim, ó. Essa aqui coça muito, gente. Traz coceira, irritabilidade, vermelhidão, ardência, lacrimulho, lacrima. E tem que ser feita cirurgia para tirar também, para não atrapalhar a visão. Agora, o que faz o pterígio aparecer? Diz pra mim se tem aqui em pingo d'água, viu? Tem sol? Tem? Tem. Tem poeira? Muita. Tem mais poeira que sol, porque eu entendi. Tem vento? Muita. Tem também. Então, tem que proteger os olhos. Porque são os principais fatores de desenvolvimento, gente. Como proteger? Lavar as mãos, lavar o rosto, não ficar coçando o olho, né? Vai usar a moto, vai pilotar a moto, pôr o capacete, abaixar a viseira. A viseira vai proteger o olho. Usar óculos de som. Tem gente que acha que é só pra praia. Ou pra ir pra lagoa, porque eu já soube que tem uma lagoa ali perto. Né? Não. Óculos solar é no dia a dia. Proteção visual. Tem que usar pra evitar o pterígio. Gente, esses são os exames que o projeto realiza. Incluindo o teste do olhinho nos bebezinhos aí, de zero a dois anos. Todos gratuitos, tá? Ninguém vai pagar nada. Aí lá na escolinha, vai ser na escola municipal, você vai fazendo o exame, na sala de exame Zoom, esses aqui. Alto refrator e tonômetro. Esse pra verificar a luz dos seus olhos. Esse pra verificar a pressão interna do seu olho. Vai ter também, na outra sala, onde vai estar os médicos, né? Esses equipamentos. Grinde retrativo, retinoscopia, lâmpada de fenda, ovitalmoscopia, tonometria de aplamação. Ah, o lesômetro. Lá o médico vai ter todos esses equipamentos pra definir se você precisa de tratamento. Agora, vamos falar sério. Se o médico pede um tratamento, a gente tem que fazer o quê? Guardar na gaveta ou fazer o tratamento? A gaveta. Pelo amor de Deus, né? Não adianta saber o problema e buscar resolver? Não adianta nada. Então, eu tô puxando a orelhinha de vocês. Se o médico te pedir pra usar colírio, gente, use o colírio. Ele vai te dar receita, vai na farmácia e use. Se ele te pedir óculos, ele vai dar receita de quê? Peguei vocês. Da lente. Não é da lente? Da lente no óculos. Eu falo da lente porque é ela que é o tratamento. A armação a gente escolhe que a gente pode pagar, né? Agora, a lente tem que ser feita e tem que ser utilizada. Não é pra guardar na bolsa, hein, gente? Pra usar. E, por fim, lente de contato. Alguém faz uso? Aquela que a gente tira e coloca na hora que a gente quer, né? Ah, eu não quero usar óculos. Aí põe a lente. Ah, eu quero colocar outra cor no meu olho. Aí põe a lente. Alguém faz isso? Ninguém. Dúvidas sobre essas questões? Não? Que bom, gostaram. Quem aqui tem dificuldade pra enxergar longe? E pra enxergar perto? E pra média distância? Que é mais ou menos aqui, ó. Precisa de luz? Tá perto? Ah, tá. Então tá bom. Então vamos descobrir por que disso, tá? Um olho, quando ele não precisa de nenhum auxílio pra enxergar bem, o que que acontece? A luz, ela entra pela pupila, tá? Alguém tem dúvida? Nenhuma? Nenhuma perguntinha? Tudo claro? Ah, que bom. Então tá bom. Preparo pra acabar. Felizmente, a Associação Olhar pelo Próximo abriu os olhos para essa situação. A OPP foi criada como o intuito de atender a população parente na área da oftalmologia, diagnosticando problemas e executando tratamentos com eficiência e antecedência. Nós queremos servir e prestar apoio ao maior número de pessoas e nos lugares onde há maior carência de médicos especializados, a fim de contribuir para a redução de problemas com a saúde visual no nosso país. Não esqueça de deixar o seu joinha se você gostou do vídeo. E não se esqueça também de se inscrever no canal.